Esse jato de água poderoso pode cortar qualquer coisa ao meio. Vamos ver o que acontece com alguns objetos aleatórios do seu dia. Vamos começar vendo o que acontece com um coco. Abrir um coco é uma tarefa meio complicada, mas se você tiver um jato de água de altíssima pressão na sua casa, vai ver se a tarefa não é tão complicada assim. Essa foi fácil, vamos para o próximo objeto. Será que o extintor de incêndio vai aguentar a pressão? E sim, esse extintor está vazio, é claro. O nosso objetivo aqui é cortar as coisas ao meio e não causar explosões. Esse foi um pouco mais difícil, levou 5 minutos para cortar. Cortado ao meio é assim que ele fica. Dentro dele tem um pozinho que eu acho que seja leite em pó, talvez. Vamos ver o que acontece com o seu celular, como sempre, né? Além de cortar ao meio, vamos fazer um desenho personalizado de uma maçã. Tenho certeza que a Apple vai ficar muito orgulhosa. O resultado final foi esse. É assim que é a visão de um celular cortado ao meio. Será que uma garrafa com um barquinho dentro sobrevive? O jato de água é tão afiado que ele corta o vidro sem quebrar. No final, foi isso que aconteceu com a garrafa e com o barquinho. No próximo vídeo, vamos ver o que acontece com um Nokia tijolão. Então siga o canal e deixe o gostei para ver mais.